Você pode combinar com o seu amigo, em qualquer lugar do mundo, mesmo horário, na mesma pista, vocês podem correr juntos. Fala pessoal, tudo bem? Foster aqui do Foster Fitness Reviews. Estou hoje aqui para fazer um review, para mostrar a vocês, na verdade, o uso da esteira TR5 com o aplicativo Zwift de treinos. Não sei se vocês conhecem o Zwift, mas lembrando que aqui no canal a gente sempre vai falar um pouco sobre novas tecnologias, novos aplicativos, que isso tem feito sentido dentro da casa de muitas pessoas para os treinos. E eu falo que em casa eu também uso um aplicativo Caminabike e eu tenho explorado vários outros para poder realmente explicar, mostrar, apresentar, porque isso realmente tem feito a diferença dentro da casa de muitas pessoas. E no de hoje, eu vou fazer aqui com a TR5, usando o aplicativo de corridas Zwift. Lembrando que nós temos, você tem um link aqui em cima, um outro review mais completo da TR5 com outro aplicativo. Mas eu vou explicar o Zwift hoje, porque o Zwift é um aplicativo realmente muito usado mundialmente. Ele foi inicialmente feito para ciclistas, para treinar indoor, momentos de chuva, de inverno, principalmente na Europa. E ele cresceu muito. E na parte de corridas também ele ganhou muitos adeptos. E tem sido super bacana, tem me mantido mais tempo correndo, por isso que eu vou apresentar aqui a vocês o que faz sentido para esses aplicativos de treinos em casa. Estou com o meu tablet aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Então, turma, uma dica agora de conexão de Bluetooth em aplicativos. Eu falo isso porque vários clientes, amigos nossos que têm equipamentos com Bluetooth, às vezes falam, ah, mas não está conectando. Então, dica simples que eu já tive dificuldade em algum momento ou outro, mas eu entendi. Quando eventualmente não conectar direto, porque eu não preciso ficar apertando, quando eu conecto no Bluetooth aqui, e aqui é só apertar o botão, ele já faz a leitura. Se ele não conectar, nossa recomendação é desligar o equipamento, tirar alguns segundos da tomada, porque aí corta toda a energia e começa do zero de novo. Então, toda vez que eu fiz isso, ele passou de novo a conectar. Conecto na tomada, ligo o equipamento e faço a conexão aqui de Bluetooth. Então, é o seguinte, já está conectado a esteira, como vocês veem aqui. Vou colocar o aceitar, vou dar o start aqui na esteira. E eu já vou direto para o correr. Vou aparecer meu bonequinho daqui a pouco. Boa, garoto! Então, esse sou eu aqui, o de laranja. Então, você vê, vou começar a andar. Minha velocidade está aqui em cima, correto? Nesse momento, estou a 4 km por hora. Então, para mostrar a vocês, vocês que não conhecem o Zwift ainda. Então, aqui, eu tenho nesse momento 4.631 pessoas. Aqui embaixo, ao mesmo tempo, correndo nesse mesmo circuito. Aqui em cima, a gente consegue ver várias dessas pessoas aqui. São pessoas do mundo inteiro. Vocês conseguem ver as bandeirinhas dos países aqui ao lado? Então, são pessoas de vários locais do mundo. Vou acelerar um pouco aqui a esteira. Agora, eu não estou andando na esteira, mas para acelerar um pouco o nosso bonequinho do movimento. Vou colocar 9 km por hora que ele vai começar a correr. Então, o Zwift, você vê, ele é uma espécie de gamification. Tem, então, esse layout digitalizado, parece um videogame. Você vê aqui, acabou de passar um corredor. Aqui, não sei de que nacionalidade ele é, mas acabou de passar pela gente. Outros estão aqui. Então, eles estão a 9 km por hora. Ele te dá uma série de informações. E o Zwift também tem essas mudanças de... Você pode escolher o campo de visão que você quer do seu bonequinho. Então, você vê que agora eu estou dentro dele. Aqui é uma visão lateral. Aqui é uma visão por trás. Aqui é uma visão pela frente. Ou seja, eu vejo quem está se aproximando lá atrás. Tem ainda aqui uma sétima visão. Também das costas, eu acho. Essa daqui, não sei identificar. E aqui é uma visão. Essa daqui seria uma visão aérea. Que seria do helicóptero. Mas com a chuva, eu acho que ele fica sem visão. Olha que legal. A gente é tão próximo da realidade, ó. Agora, o helicóptero está ficando mais próximo. Mas, por conta da chuva do ambiente, a gente não consegue nem ver direito. Mas é dele mesmo isso daqui. Voltando ao campo de visão 1. Então, você vê como está escuro e está chovendo. Ele, na vista aérea, não ficou tão boa. Então, é isso daqui. Eu tenho uma série de informações dentro do aplicativo. Que realmente é super legal. Isso me dá uma boa engajada. E isso tem me feito fazer várias corridas aqui na TR5. Que eu venho testando, explorando alguns aplicativos. E esse tem sido um super legal. Vou dar uma acelerada na velocidade. Para vocês entenderem ali que agora eu vou começar a ultrapassar a turma da frente. Então, agora eu estou aqui, ó. 15 km por hora. Muita gente andando. Logicamente, que nem todo mundo corre nessa velocidade. Então, só para mostrar para vocês como que seria a hora que você estiver em uma velocidade maior. Que você está ultrapassando os demais praticantes aqui. Os demais usuários do Zwift. Então, aqui, ó. Essa lista de todas as pessoas que estão aqui. Se você está com um amigo, você conhece ele. Se você clicar aqui nele, aqui, ó. Eu passo a ver o campo de visão da outra pessoa. Por exemplo, desse daqui. Se eu quiser voltar, é só voltar a mim. Além disso, no Zwift aqui, a gente tem outros gráficos aqui. Você vê as informações aqui de baixo. De potência de corrida. Esse gráfico onde estava verde, onde estava vermelho. Eu posso também escrever aqui. Se eu quiser mandar um oi para a galera aqui. Eu consigo escrever e conversar com as pessoas dentro do Zwift. Então, a mídia social. Eu consigo bater fotos e depois postar também nas minhas mídias. Se tem um cara aqui correndo comigo forte, ó. Até me ultrapassou. Se eu colocar no máximo da esteira, que é 18 por hora. Só para ultrapassá-lo. Falar que eu estou condicionado. Eu não estou correndo. Estou dando uma enganada nesse momento. Senão, eu vou ficar ofegante para explicar aqui. Mas vamos lá. Agora baixei bem a velocidade. Estou na velocidade de caminhada. E agora eu vou para a corrida um pouco, eu. Para mostrar a vocês também realmente uma realidade. Só 10 km por hora. Então, está vendo? Deu para ver um pouquinho aí, lado a lado. Mas é isso, ó. Tablet solto. Conectado via Bluetooth. Zwift. Um dos aplicativos que tem realmente me permitido fazer treinos e corridas mais longas. Porque você vai pontuando. Aí você muda as cores da sua camiseta. Você troca o tênis. Então, você vai conquistando pontos. E vai crescendo dentro do jogo. Por isso que ele é um pouco um videogame. Além de ser uma plataforma social. Porque você pode combinar com o seu amigo. Qualquer lugar do mundo. Mesmo horário. Na mesma pista. Vocês podem correr juntos. Né? Literalmente correndo praticamente lado a lado. Mas não fisicamente, virtualmente. Pô, espero que tenha ajudado. Fiquem de olho nos novos aplicativos. Teremos vários conteúdos sobre isso. E realmente isso tem feito diferença na casa de muita gente. Inclusive na minha. Por isso que realmente eu falo com propriedade. Valeu? Até os próximos vídeos aí. Um grande abraço. Agora eu vou voltar eu para a corrida aqui.